Para de marra, me deixa dançar Não é meu dono pra vir me mandar Sai do meu pé que hoje eu vou me acabar Perder uma letra só vai poder me olhar Dançando e rebolando, chamando a atenção Jogando meu cabelo, me prendo, descer até o chão É hoje que vai passar mal, solteiro sou mais eu Meu brinco e amor, e você me perdeu Pode então admirar, e se quiser ficar aí Mas quando o meu som tocar Vou dançar pra sempre, eu desço, eu desço, eu desço Até o chão, eu subo te olhando Eu desço, eu desço, eu desço, faço você delirar Eu falo, é pode te olhar, só para te provocar Eu desço, eu desço, eu desço, até o chão Eu subo te olhando e mostrando meu poder Eu desço, eu desço, eu desço, faço você delirar Eu falo, é pode te olhar, só para te provocar Para de lava, me deixa dançar Não é meu dono, deve me mandar Sai do meu pé, que hoje eu vou me acabar Perder uma letra só vai poder me olhar Dançando e rebolando, chamando a atenção Jogando meu cabelo, me prendo, descer até o chão É hoje que vai passar mal Solteira eu sou, mas eu, meu bem afilando E você me perdeu Pode então admirar, e se quiser ficar aí Mas quando o meu som tocar Vou dançar pra sempre, eu desço, eu desço, eu desço, até o chão Eu subo te olhando e mostrando meu poder de sedução Eu desço, eu desço, eu desço, faço você delirar Eu falo, é pode te olhar, só para te provocar Eu desço, eu desço, eu desço, até o chão Eu subo te olhando e mostrando meu poder de sedução Eu desço, eu desço, eu desço, faço você delirar Eu falo, é pode te olhar, só para te provocar Para de marra, me deixa dançar Para de marra, me deixa dançar Gente, está apaixonada Linda, 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 linda E essa linda, quem é? Jeane Jeane, e essa outra linda, quem é? Tailane Tailane, pois agora Agora Você vai sentar lá Que ela vai cantar com o convidado, né? Boa